A terça-feira começa com uma boa notícia para os passageiros do transporte público. A partir da zero hora de quinta-feira, a tarifa de ônibus na capital passa a custar R$ 2,80. Depois de quase 12 horas de votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei que isenta as empresas de transporte público do Imposto sobre Serviços. A votação que iniciou na tarde de ontem entrou madrugada dentro. Que as empresas beneficiadas sejam dias dos seus tributos. Depois de quase 12 horas, foi aprovado por 34 votos a um, o projeto de lei complementar que isenta as empresas de transporte coletivo do Imposto sobre Serviços, o ISS. Com isso, a passagem de ônibus passa a custar R$ 2,80. Mesmo com a aprovação do projeto, vereadores garantem que a luta pela redução da tarifa continua. Nossa luta vai até ter um transporte barato. Um transporte com qualidade e um transporte que respeite a população. É possível sim buscar outras formas de redução. E isto, nós enquanto governo, estamos atentamente e sempre presentes buscando esse tipo de ação. Usuários do transporte público foram até a Câmara para acompanhar a votação. Eu acredito que o transporte tem que ser gratuito para todos, independente de descrição do que tu é, de onde tu trabalha, o que tu faz. O pessoal tem que ter o direito ao atendimento desse serviço. É um direito, então, que isso fica bem claro. Assim como a saúde e a educação, tem que ter a opção de um transporte gratuito, de qualidade, público. O projeto deve ser sancionado ainda hoje pelo prefeito. O período necessário para a correção do valor ocorre em função do sistema de bilhetagem eletrônica, que precisa de pelo menos 24 horas para ser ajustado.